E aí, Clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Ender Lilies. Metroidvania é sensacional pra PC e consoles. É muito bom mesmo, viu? A gente tá meio atrasado na gameplay, mas vamos lá jogar mais uma área. Bom, no último episódio de Ender Lilies a gente conseguiu aí a Relíquia... Não. Habilidade, isso. A gente conseguiu a habilidade do Ancião, que nos permite dar uma pancada boa. E a gente vai, a partir de agora, usar ele como ataque. E derrota os inimigos muito mais rápido. E hoje a gente vai atrás da Bruxa. Para isso a gente voltou naquela bifurcação inicial, onde a gente decidiu qual que era o melhor caminho. E realmente é, primeiro tem que ir por cima. E agora, vamos aí enfrentar essa área que os inimigos são um pouco mais pesados. Olha o tanto de vez que tem que bater. A gente meio que sacou o bicho. Tem muitas coisinhas. É legal quebrar os vasos e tal. Nossa, nossa, veneno. Quase, 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 quase. Deu ruim. Beleza, de volta à Floresta das Bruxas. Vamos avançando aí com calma. Um pouco mais de calma que antes. Primeiro derrotar os inimigos que estão no chão. São um pouco mais complicados que esses que voam. Até que está dando certo. Escudo de nível significa que temos mais dano. Eu vou procurar por aqui um banquinho. Se eu não me engano, se jogar o bicho na água, eles morrem instantâneamente. Vamos avançando aí. Tem bruxas, bruxos. Revolcando o bicho na pancada. Bom que, com a pancada do ancião, você arremessa os inimigos longe. Tomar um pouco de dano é como comer um suco, tomar uma poção. Como a gente subiu de nível, nossa pancada está um pouco mais pesada. Finalmente, chegamos aqui no save. Eu lembro dessa flor. Vai parecer que eu estou ruxando as áreas. Porque, na verdade, as áreas são enormes. E elas têm que ser revisitadas depois. Então, não adianta muito ficar explorando no early game. Quando você não tiver mais para onde ir, aí sim, é necessário uma exploração melhor. Mas, aqui, eu vou atrás de um chefinho. Um desses chefinhos opcionais. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele. Se não me engano, aqui aparece um primeiro inimigo vaso. Não está nem certo aí do nosso sucesso. As duas pancadas é o ideal. Olha lá. Aquele ali. Não, 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 não. Um bocado, hein? Está se protegendo aí com veneno. Eu acho que esse aqui é um dos primeiros vasos inimigos. Dá uma olhada. Dá uma olhada, dá uma olhada nisso. A gente não vai mexer com isso agora não, viu? Vamos lá. Pegar mais um. Habilidade do Conjurador de Fung. É rápido. Conseguimos estuná-lo. Conseguimos estuná-lo. Não, sai do veneno. Não, sai do veneno. Só mais uma pancadinha. Pronto. Subimos de nível e aí mais um pouco poderíamos encontrá-lo. Vamos purificar e a gente pega pra gente aí mais uma habilidade sensacional. Se eu não me engano, são 36 habilidades total no jogo. Carta de amor. Tem que cair rente aqui. Isso. Aqui, vamos quebrar os vasos. Aí. Pegamos vestígios do God, com isso aí a gente consegue fazer upgrades nas nossas habilidades. Agora, com o que a gente tem de HP, a gente não consegue muito longe não. Então a gente vai voltar a sentar no banquinho, depois a gente volta a avançar. Habilidade nova. Cria uma névoa tóxica. Então vamos mexer com o sinal. Fortalecer quem? O ancião, né? Para fortalecer ele uma vez. Deixar a pancada dele bem pesada para derreter os chefes. Muito importante derreter os chefes. Essa parte aqui da bruxa. Ela é cheia de... Vamos dizer... Puzzle, será? Será que o puzzle lá? Uma boa. Essa parte aqui escapou não sei como. Passou no cabo do martelo. Mas é uma área toda fechadinha. Exige aí uma... Uma certa exploração. Um vestigidor. Serve para fazer upgrades também. Aqui são protótipos de bruxa. A gente vai enfrentar aí mais pra frente. O chef dessa parte aqui. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade no cenário. Confundo... O que pode com o que não pode passar. Bom... Não era bem aqui que a gente queria ter aqui. O ideal antes é abrir a porta. Talvez... Vamos falar um suquinho. A gente tem que abrir a porta. Por quê? Faz um fragmento de amuleto. Faz pontos de vida. É muito simples. Se a gente não abre as portas... Depois se a gente... Se dá ruim... Tem que... Fazer todo o contorno, né? Bom... O ideal é abrir bem o caminho antes de avançar. Pronto. Agora sim a gente pode ir descendo. Tem agora uma mecânica nova... Que é esta água. Pelo saque. Os inimigos você sabe certinho... Quando eles vão soltar magia... Porque eles... Todos eles tem uma barra... Uma barra de... Energia. Mostrando... O que vai acontecer. Faz certeza que aqui tem um banco já. É bem servido de banco essa parte. Mas ele não tem queixa sobre isso. Está salvo? Será que está salvo? Ou eu tenho que clicar em salvar? Acho que tinha que ter salvo desde o começo. A gente está jogando todo esse tempo sem salvar. Que beleza. A gente tem uma porta. Um acesso a uma outra área. Que não é o ideal. Acho que explorar aqui agora... Não tem porquê. Mas eu estou indo por... Por a burrice. Meu Deus. Tem homem sereias. Não sei se vocês notaram... Mas a gente não consegue atacar dentro da água ainda. Ainda. Eventualmente será possível. Não se foi? Não, para o tiro. Tem muita, muita coisa aqui Nossa, olha esse bicho Definitivamente Não é o momento de vir aqui Mas vamos teimar por Assim, né Quase, hein Tá com cara de chefe isso aqui Soltando de dar o que dá Nossa, quase Aqui é um daqueles bichos Ali em cima tem outro Rapaz, é difícil, hein Aqui, o que temos aqui? Corrente maligna Isso faz com que a gente possa Carregar mais Itens Uh Conseguimos com muito custo Agora a gente quase não tem HP Para voltar Sentamos aqui no banquinho A gente tem as relíquias E a gente só tem uma relíquia Mas tem quatro espaços É isso É uma tragédia O número de relíquias Que a gente tem por enquanto Se não me engano Pra ir pro chefe A gente tem que pro lado aqui O lado Direito Do banquinho Essa água aqui é tóxica O ideal é você não relar nela Vamos lá A gente tem que abrir Essa parte Para aquele elevador É possível copiar os inimigos Através das paredes Diferente do Dark Souls Onde você Só toma desacerto Você pode fazer o inimigo Tomar um desacerto Descobar um desacerto Vamos lá também Começamos por cima A intenção é abrir aquela porta E vai precisar de uma outra coisa Que a gente não tem Não é momento Não, não, não Não, não, desculpa Conseguimos aqui Algum sacrifício Passar dessa parte Meio enjoado Eu curto muito Sacar os bichos Vamos lá O ideal mesmo é ir toda essa parte para a direita Para depois voltar para a esquerda Com mais calma Espera aí, a gente está fazendo coisa errada A gente foi muito Muito para cima Muito para cima Muito bem Aqui está o elevador e já O corta caminho O que a gente vai fazer então? Vamos sentar no banquinho e depois voltar aí Vamos ver Ou é muita covardia Ou é muita covardia É muita covardia É muita covardia A gente ainda tem uma poçãozinha A gente ainda tem uma poçãozinha Vai sobrar, né? Vai sobrar, né? Vai sobrar, né? Muito bem Esse quadradinho aqui Esse quadradinho aqui Eu acho que é enjoadinho Aqui a água normal, então Você pode ir com tranquilidade Por enquanto Tem aquelas águas que te levam para cima e para baixo A gente ainda não Falta muita coisa para a gente A gente ainda não Os homens sereias aqui só correm deles porque Tem muito dano Você não consegue fazer nada Por enquanto, né? Por enquanto Não é possível Corre disso aqui Deixa para lá Isso aqui é uma parte muito esquisita Porque não dá para passar mesmo, viu? Olha o que temos aqui Uma florzinha Sucesso Ai, minha nossa O que que eu fui fazer? Deu tudo quase certo É bem difícil esquivar disso aqui Vamos ver onde a gente abriu Não foi aqui Então a gente tem que ir lá para cima Deve ter sido aqui Isso Perfeito Perfeito Olha só o meu dano Olha o dano Vou botar pelo menos uma delas O que dá o dano inicial É só a pancada Depois você pode encostar nisso aí sem problemas Oh! O outro cânico corta caminho aberto Aqui a gente já tem um save Que bom Vamos ver se dá para fazer mais um upgrade no ancião Vamos fortalecer aqui o ancião Por favor Isso Deixar um ancião enorme forte Agora a gente já vai para o chefe Que fica aqui Fica aqui mesmo Não é uma chefe fácil Eu acho Eu me lembro Vamos lá Vamos equipar O gavião E bora É bem bonito Ela é bem rápida Olha lá A gente não consegue acertá-la Próxima fase É tomar um suco Para ir para a próxima fase Olha só que ela aprontou Está indo super bem Está indo super bem Talvez não tão bem Porque a gente imagina que estiver assim Um suquinho Hum Terceira fase Agora que a coisa fica complexa Eu vou derrotar Eu vou usar ela Vamos até a freira E agora a saia dela dá um dano também Tá vendo? Vai dar esse teleporte E agora em que não tem mais nada? Olha, conseguimos derrotar ela de primeira! Quase sem HP, mas pegamos! Muito bem, vamos purificá-la! Sempre tem uma historinha, a gente tá lendo, olha que milagre! A organização de magia acabou caindo... Meu único lar, que me esforcei em proteger, tudo o que conquistei até hoje foi destruído. Arrisquei tudo para proteger aquela garota. Plita, espero que pelo menos você esteja bem. Foi minha primeira e única amiga que tive. Eu me lembro até hoje do dia que livrou minha mãe do sofrimento. O dia em que Flita se tornou a sacerdotisa branca da fonte. Não posso mais devolver o tempo precioso que tomei dela. Mas continuei a pesquisa para aliviar um pouco o fardo que a sacerdotisa carregava. Só espero de coração que não tenha sido tudo em vão. Espero que a magia que desenvolvi resista, não resistiu. Mesmo que seja apenas agora, enquanto proteja este lugar até que a chuva passe. Fiz tudo pensando nesta hora, neste momento. Da linha da bruxa, né? Da linha de todos os personagens, uma grande desgraça, né? Polha mágica, possibilita se mover e esquivar e atacar na água. Aí tem o tutorialzinho. Em cor inconsciente a barreira não cedeu. Espero que possa descansar em paz. Legal, né? Agora, com este upgrade... Poxa vida, melhor, hein? Ele consegue explorar todas as partes aquáticas. Que antes eram impossíveis de ser exploradas. Vou aqui, ó. Acho que logo de cara já está para ele. Não é todo ataque que funciona debaixo d'água, certo? Tipo, o gigante, ele não funciona. Mas o menino... O menino funciona. O gigante, o ancião... Olha onde a gente saiu. Olha onde a gente saiu. Legal, né? Eu não me engano. Destruir esses caras. Pestígio de dor. Lembra que a gente correu disso aqui? Deu uma vergonhosa fugida. O interessante é que até então a gente não conseguiu encontrar mais nenhum... Nenhum objeto aí para equipar a pena. Olha só o que a gente encontrou. Olha só o que a gente encontrou. Vamos ser mais agressivos, porque sim. Livro da bruxa, ó. Pegamos uma relíquia aqui. Tá bom, tá bom. Deu quase tudo certo. Chegamos no banquinho aqui com segurança. Agora vocês vão ver aqui. Tem mais uma habilidade, né? Da Irene a bruxa. Arremesso de um orbe mágico. E a gente tem a relíquia agora. Livro da bruxa. Livro da bruxa. Equipa um espaço. Acelera a movimentação dentro da superfície ou na... Dentro ou na superfície da água. Legal, né? É isso, pessoal. Por hoje é isso. Desculpa aí o nosso atraso nessa gameplay. A gente tá com umas complicações aí. Podendo gravar com o tempo ilimitado. Fica assim. Gostou? Tá aí. Mais um pouco de Ender Lilies. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Da hora de ver nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania e remerações. Esse é um jogo indie e um metroidvania. E eu recomendo. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Mesmo que... Às vezes não faz parte aí do contexto. A gente responde. E aí... Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.